Dizem que eu sou o pessoal nas rimas que eu faço Se eu traço a linha da minha vida agora conto o que eu passo Que eu vejo as estradas mas eu procuro traça Vá certes caminhos não quis Siga a minha live e que a tua palavra diz Os teus problemas ou estás mal ou se sentes feliz Há esta hora de eu deixar pessoas entrarem Se eu não te matam por um tris Como é terros mas não admites Gostas brincarmos que eu vos entiro e não permites Nunca se mostra quem não deve Mas também brinca Sem a ser cura em ele na vida Como esta letra ou uma caneta da tinta Pergunto o que é que ele tem Não fala não quer que ele não minta lá dentro da sua casa Deandade que as paredes pintam Mas quem está lá fora não compreende Ele gosta de dinheiro mas não se vende Não gosta de água se algum pé se prende Magou de pessoas não é isso que eu pretendo Sempre solitário para não sofrer disto e ninguém depende Fechar que eu sou um cachorro e tudo que me toca dói Ninguém conhece a tua casa e ele é um verdadeiro boy Pessoas são lá dentro desses e ele não esquece Fazem cenas por ele e parece que ele não reconhece Sinto a falta deles sempre com o tempo desaparece Quando sente só se emboece ou pele escurece Batendo cada vez mais vagar à medida que eu brilhece Mais memórias estão marcadas que é móvel se eu pudesse Come on Passam dias, passam tardes Sempre comigo escondido para trás das gradas Amas bradas, tentam me aguardar Em mim te amarras Tu és tão grande, pois tentam tirar vantagem Eles vi-me cá de fora, mas ninguém sabe a tua imagem Tristeza fica a sentir, dura o sintoma A rádio se mistura também Ele quase que tem estado de uma solução É a alma Para de morrer, estava escrito na sua A alma da sua, a vida é sua Ali ela se adria, fiz a resta Não consegues abrir porque ele não tem Se encorre nas tuas beias, mas nem tinta Sempre discreto no que faz, direto no que diz Uma dama pode ter louço para ela, mas já sofreu e nunca mais quis Basta um verdadeiro de se juntar com alguém em vida A mãe da sua vida é sua escrita Não lhe ama por noite a tristeza, boy, nem quando escreve Fala melhor que a boca, porque a boca já fala o que não deve Só depois que eu percebo Partes de ouvir bullshit, quero ouvir o que é real Vares contato com o pibs, faltas e não tens moral Para mais vici em de outra maneira, foste honesto Foste o mais verdadeiro, mas eu cá fora não presto Não sigo sem o matiz e fico pálido Não quero fazer nada, sinto tipo inválido Diz-me assim, pôs sorriso na cara, mano e brilho nos dentes Sem mostrar o que realmente sentes Eu guardo a tua vida, estudas, tuas matérias A voz circula em mim, dentre outras minhas artérias Quando me sentes forte, eu bato bem depressa Como pegas no papel, assim que a gente conversa Escrevi cadernos de águas, não há quem nos enfrente Busquei o que o que tu passa, sei com o que pode ser Basta a zingar, tremei, podes, causar danos Momentos, polices, iremos, por sempre humanos Sei que te julgo bem fora, mas sempre não te importas Alcanço a razão da qual, tu assim te comportas Carrego o teu valor, me fazes, sento em reflé Ou tu sabes que eu te conheço melhor do que ninguém Não tem verdade, por isso é minha que tu te amavas Qual do teu valor interior, se acorde e te abarras Não diz as costas que eu te impresso, se tem que indecência Porque isso é ver as sensações do vento em influência Meus pensamentos, então eu sou o que tu se finge Especimentos são verdadeiros, se a tua vida não finge Revolta, ficas comigo, que essa vida se dura Não esqueças que é mentira, vem daquilo que é mais dura Perder-me desde a falsidade, mas não tenho cura Não me ades muito porque te encho, cheio de vibradura Não vais dar a conhecer, sempre apagas a voz Não esqueças de tu até ao fim, são poucos menos como nós Eu faço e vivo como um livro, que existe em se prechar Tu falas, escutas, sempre em lutas, que chegas a ganhar Mais forte do que eu, sou teu, és meu, és tu quem me percebe Penso por ti, sentes por mim, a dor quem me se escreve A dor quem me se escreve Se escreve E toda a lágrima que cai, és tu quem escove E quando o sentimento vai, teu choro, acorde Mas eu não te desprezo Suporto o teu peso You do what you want Cause I wanna live my life E quando o sentimento vai, teu choro Tchau 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 Obrigado.